Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Irmãos amados, a paz. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Cristo é a nossa vida. A igreja é o nosso viver. Amém? Mais uma vez nesta manhã, depois de lições preciosas que nós aprendemos do Senhor, através dos nossos amados professores. Nós estamos diante dele agora para entregar o nosso céu ao Senhor. nos dar para ele. Esta manhã é a manhã de adoração. Estamos estudando atos. E o povo ali de Éfeso gritou durante duas horas, salve a deusa dos Efésios. Os incrédulos, ateros, né? A idólatras fizeram isso, irmão, durante duas horas. E nós estamos diante do Senhor, irmão, do Deus vivo e verdadeiro. Como nós não vamos nos derramar diante dele, desse Deus que não só está nos céus, mas que habita dentro de nós. O Seu Espírito está em nós. Então, nesta manhã, nós vamos esquecer de nós mesmos. E vamos entrar no Espírito, vamos entrar no Senhor e que Ele, nesta manhã, possa nos liberar, irmãos. Possa nos soltar. Todas as prisões, nesta manhã, caia na nossa mente para que a gente possa adorar o Senhor Espírito em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, amém? Achou você, irmãos. Então, nesta manhã, louva ao Senhor, se derrame diante dele, do Seu Deus que lhe salvou, Seu Deus que deu a sua vida por você e que lhe ama. Com amor incondicional, amém? Então, nós vamos orar, vamos baixar nossas cabeças. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Querido Deus, Tu és aquele que nos ama, Senhor. Tu és aquele que nos buscou, nos encontrou e nos trouxe para estarmos nesta comunhão com o Santo, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos tirou do monturo e nos colocou junto com os príncipes do Seu povo. Estamos na Tua casa, chamada Casa de Oração. Ó Deus, nesta manhã, nós queremos adorar o Senhor, que é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Deus, nesta manhã, nós queremos prestar um culto de louvor e adoração a Ti, como nunca, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã nova para nós, uma manhã de renovo. Teu Espírito renovador, Teu Espírito santificador, nesta manhã, possa estar em nós. Nos eleva a Ti, Senhor. Nos leva aos céus. Nós queremos, nesta manhã, estar com os anjos adorando a Ti. Os céus estejam abertos para nós. Haja uma conexão entre nós e Ti, Senhor. Que nada nesta manhã nos impece. Que possamos ser estes adoradores. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, o Senhor tem nos trazido aqui. Ó Deus, o Teu amor nos constrange, Senhor. Deus, o Teu amor nos empurra a estar junto com os irmãos. Que comunhão gostosa, Senhor. Que comunhão de vida. Por isso, nesta manhã, continua nos abençoando. Derrame do Teu Espírito nesta manhã. Fale através dEle pela palavra a nós. E receba o nosso louvor e a nossa adoração. No nome de Jesus, aplauda o Senhor, o Seu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor pode ser melhor para o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Você pode ficar de pé neste momento. E a gente vai fazer como o salmista Davi. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Que nesta manhã, eu e você, possa louvar o Senhor com todo o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Você pode glorificar o Senhor nessa manhã Não há outro como o nosso Deus Não há outro como o nosso Deus Soberano e fiel Não há outro como o teu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus O que eu respiro, tudo pra mim? O que eu respiro, tudo pra mim? Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim 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 Aleluia, glória Que esse momento Você possa dizer isso pra o Senhor Possa abrir teus lábios Abre teu coração Entregar ele o melhor Amém? Glória a Deus Aleluia Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar Seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Tem culpa Que fiquem De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É cura É cura Escuro Para os que nele Aleluia Aleluia Não há Não há ferro Não há ferro Não há ferro E a tempestade E a tempestade Não há ferro Para os que nele Segunda Terceira vez Sinta-se à vontade Em nosso meio Nós estamos na casa Do nosso pai E aqui é um lugar De você ser bem recebido E sentir-se bem E ficar à vontade Então sinta-se à vontade Em nosso meio Você já cumprimentou O irmão que está aí Do seu lado hoje Já deu a paz Do Senhor Para ele Já olhou para ele Já sorriu Para ele Já deu a paz Do Senhor Se você cumprimentou Cumprime Se você não cumprimentou Cumprime Seu irmão aí Meu irmão Glória a Deus É isso aí Amém Cumprime Seu irmão Amém Glória a Deus Ainda tem gente Ainda se deslocando Isso é muito importante Irmão Essa comunhão Da igreja É importantíssima Gostaria que vocês Abrissem a palavra Do Senhor Nesse momento No livro dos Salmos Livro dos Salmos Capítulo 24 Nós iremos ler A partir do versículo 7 Salmo 24 Versículo 7 Amém Glória a Deus Leamos Levantai Oh portas As vossas Cabeças Levantai Oh portas As vossas Eternas E entrará O rei Da glória Quem é Este rei Da glória O Senhor Forte E poderoso O Senhor Poderoso Na guerra Levantai Oh portas As vossas Cabeças Levantai Oh entradas Eternas E entrará O rei Da glória Quem é Este rei Da glória O Senhor Dos exércitos Ele é O rei Da glória O Senhor Dos exércitos O nosso Senhor Ele é O rei Da glória Ele está Neste lugar Ele se faz Presente Aqui Em nosso Meio Neste momento Meu irmão Vamos fechar Os nossos olhos E orar Assim ao Senhor Senhor Nós te louvamos Porque tu Se faz Presente Neste lugar A tua presença É real Espírito Santo E declaramos A ti Senhor Jesus Que tu és A pessoa Mais importante Neste lugar E que tiramos Senhor Hoje a nossa manhã Para estarmos Aqui Louvando E adorando O teu santo nome Bendizendo E enaltecendo O Senhor Que é digno De toda honra Toda glória Todo louvor E toda adoração Te pedimos Senhor Que tudo Que seja Feito aqui Seja para a honra E glória Do teu louvor Que se alguém Cansado aqui Que tu venha Tirar todo o cansaço Se alguém triste Que tu venha Arrancar toda a tristeza Que venha Se desprender Neste momento Do mundo Que ficou lá fora Que nós Possamos nos ligar Neste momento Somente até O teu trono Da glória Senhor E que só O teu Espírito Santo Tenha liberdade De atuar Neste lugar Em nome De Jesus Amém Neste momento Nós iremos participar Dos dízimos E das ofertas É o momento Que nós Louvamos ao Senhor Através Dos nossos dízimos E das ofertas Então fique à vontade Para dizimar Na casa do Senhor Neste momento Tchau Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Meu Deus dio. Menos de mim Menos de mim Menos de mim Fica em pé, igreja Que Ele cresça Que Ele diminua Que Ele apareça Eu me constranja Com a Sua glória Todo o Seu amor Infinita humildade Ser amor de todos Que Ele cresça Que Ele diminua Que Ele apareça Que Ele me constranja Com a Sua glória Todo o Seu amor Infinita humildade Ser amor de todos Declare mais de Ti Mais de Ti Ah, Jesus Existe Reluji Menos de mim Jesus 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 Senhor Declare que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele diminua Que Ele apareça Que Ele me constranja Com a Sua glória Todo o Seu amor Infinita unidade Certo de Deus Que Ele cresça Que Ele diminua Que Ele apareça Que Ele me constranja Com a Sua glória Todo o Seu amor Explicita unidade Certo de Deus Declare mais uma vez Mais De Ti Então a salva de palmas aí bem forte Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Estenda as Suas mãos Nesse mesmo espírito Vamos agradecer ao Senhor Pelos dízimos e as ofertas Depositadas aqui no altar Senhor Nós Te louvamos Meu Pai Por este momento Na Tua presença Nós Te adoramos Aqui muitos Te adoraram Neste momento Com louvores Com adoração Com adoração Com a Intuação Com as Suas vidas Trazendo os Seus dízimos Suas ofertas ao altar Que Tu venha abençoar A Tua igreja Senhor Nesta manhã Que Tu venha meu Pai Liberar bênçãos Sem medidas Sobre o Teu povo Que a Tua igreja Senhor Seja abençoada Que a Tua igreja Meu Pai Possa se desprender Cada dia mais Em adorar a Ti Não somente com os dízimos Com as ofertas Mas principalmente Com a Sua vida E os dízimos E as ofertas Serão a consequência Da adoração ao Senhor Que nós possamos Te adorar em espírito E em verdade Senhor Com o nosso viver Com o nosso ser Com os nossos dízimos E as ofertas Receba Senhor Tudo o que foi feito aqui Receba esses dízimos Receba essas ofertas Abençoa a Tua igreja Abençoa também Senhor Aquele que não pôde Ofertar nem dizimar Nesta manhã Senhor Mas que Tu venha Abrir as janelas Dos céus E derramar bênçãos Meu Pai Sem medidas Sobre a Tua igreja Vem prosperando A Tua igreja Os negócios Dos Teus filhos Onde os Teus filhos Colocarem as mãos Senhor Que seja abençoado Onde os Teus filhos Pisarem os pés Que sejam prósperos Senhor Em nome de Jesus Eis aqui a Tua igreja Senhor Abençoa Senhor O Teu povo Nós pedimos também Pela administração Senhor Desta manhã Que Tu venha usar A Tua filha Segundo a Tua vontade E o Teu querer Que não seja ela Falar nada dela mesmo Mas que o Teu Espírito Santo Senhor Venha usar Tua filha E falar conosco Com a igreja De uma forma especial Nesta manhã Pai Nós Te pedimos Fala conosco Em nome de Jesus Amém Podemos assentar Glória a Deus Nesta manhã Nesta manhã Quem vai estar Gostaria de chamar Marília Nossa irmã Marília Que vai estar Se ministrando Nesta manhã Para a igreja Ai gente Ai gente Ai gente Tô nervosa Ai daquele que não Fica nervoso Quando sabe aqui É muita força Queria que vocês Fechassem seus olhos Pra gente estar orando Senhor meu Pai Muito obrigada Senhor Por esse dia Pai Obrigada Porque nós Acordamos mais uma manhã Senhor Pela graça Obrigada Porque o Senhor Tem nos sustentado Senhor E tem falado Com nós Pai Desde ontem Pai Muito obrigada Porque o Senhor Se importa com a gente Pai E nesse momento Eu venho diminuir Meu eu Meu pai Não seja Minhas palavras Mas que seja Tua palavra Pro teu povo Pai Que não seja Da minha cabeça Mas que seja Teu Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Amém Eu queria que vocês Abrissem Numa passagem Extremamente conhecida Que a gente lê Todo mês Que está em 1 Coríntios 11 No versículo 27 Amém Diz assim Porque todas as vezes Que comer-lhes desse pão E beber-lhes desse cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Portanto qualquer que come Este pão Ou bebe esse cálice Do Senhor Indignamente Será culpado do corpo E do sangue do Senhor Examine-se pois O homem a si mesmo E assim coma Desse pão E beba Desse cálice E aí eu fiquei Pensando Na verdade A palavra começou De uma forma Diferente Na minha cabeça E aí não foi Esse primeiro versículo Que veio A minha mente Mas Eu estava meditando E aí Jesus Falou assim Abre na passagem Da ceia Eu fiquei com vontade De abrir na passagem Da ceia Só que a gente lê Todo mês E parece corriqueiro Parece que a gente já sabe Muito sobre isso aqui Só que Deus ainda Continua falando com a gente Mesmo a gente lendo Três, quatro vezes E aí lá no versículo 28 Vou ler novamente Diz Examine-se pois O homem a si mesmo E assim coma Desse pão E beba Desse cálice Eu lembro Que toda ceia O pastor geralmente Dá 30 segundos Um minuto Pra você pensar Naquilo que você fez Naquilo que você tem Que pedir o Senhor Pra te perdoar E aí naquele momento A gente fecha o olho E pensa assim Meu Deus O que que eu preciso Me examinar O que que eu preciso mudar E examine-se O homem a si mesmo O Senhor te examina Todos os dias Ele sabe o pecado Que você cometeu Ele sabe as transgressões Que você comete Todos os dias Mas por que que ele Manda você Se examinar É você que tem Que se examinar E aí eu lembrei De Tiago Que ele fala assim A fé sem as obras É morta Deus ele tem poder De te examinar Ele pode te examinar Ele te ver Todos os dias Mas ele quer que você Se olhe no espelho E se examine Você mesmo Porque na hora Que a gente examina O outro que está Na nossa frente A gente faz facilmente Mas na hora Que é da gente Fica difícil E quando o pastor O pastor fala Fecha seus olhos E pensa No que você tem Pra falar com Deus Aí naquele momento Você Ai Jesus Perdoa todos os meus pecados Mas Isso é muito geral Ele quer que você fale Oh Deus Perdoa por eu ter feito Aquilo, aquilo, aquilo E aquilo Ele quer que você fale Que você se examine E aí Eu lembrei lá de Êxodo E Êxodo Você pode abrir lá em Êxodo Capítulo 15 No versículo 26 Perdão Em Números Em Números Números 21 A partir do versículo 7 Está escrito assim Pelo que o povo Veio a Moisés E disse Avemos pecado Porquanto temos falado Contra o Senhor E contra ti Ora ao Senhor Que tire de nós Essas serpentes Então Moisés Orou pelo povo E disse Disse o Senhor a Moisés Faz uma serpente ardente E põe-na sobre a arte E será que viverá Todo mordido Que olhar pra ela E Moisés Fez uma serpente De metal E pô-la sobre uma arte E era que Mordendo alguma serpente A alguém Olhava para a serpente De metal E ficava vivo O contexto Dessa mensagem É que Assim como Todo aquele período Que Israel passou No deserto Teve momentos Que eles caíram Em pecado E aí Jesus A ira de Jesus Se acendeu Contra eles E Jesus Mandou várias serpentes Peçanhosas Com veneno E aí Tinha muitas mortes No acampamento E o povo vai Falar Moisés Pelo amor de Deus Eu não A gente está pecando E Jesus mandou Essas serpentes Aqui A gente vai morrer Faz alguma coisa E Moisés Como sempre Vai até Deus E fala Deus o que eu faço Com isso aqui E aí Jesus fala Olha Faz uma serpente De bronze Bota no meio Do acampamento E a pessoa Que for mordida Vai até lá E olha pra ela Não é o parente Não é a mãe Não é Moisés Que vai até a serpente É a pessoa Que foi mordida Só que Pra ela ir até lá Ela tem que perceber Que ela foi mordida Porque muitas vezes Algumas serpentes Do inimigo Ficam a gente Mas a gente Não presta atenção A gente começa A nossa perna Começa a apodrecer E a gente não está percebendo A serpente já está O veneno já está Dentro da gente A gente está Prestindo atenção No que está acontecendo Na vida do outro E o veneno vai matando A gente pouco a pouco O pecado vai matando A gente Condenando a gente Pouco a pouco A gente vai apodrecendo Por dentro Sem perceber Sendo que lá No meio do acampamento Tem uma serpente De bronze Que Deus O próprio Deus Mandou fazer Pra te salvar E essa serpente A gente compara ela Com Jesus na cruz Muitas vezes E é verdade Porque Assim como a serpente Que foi pendurada Na arte Jesus foi pendurado No madeiro Pra salvar a sua vida Ele pode limpar O seu sangue Limpar o veneno Da serpente Que está em você Que está em mim também Então Mas você precisa Ter atitude pra isso Por quê? Porque você precisa Se examinar Se olhar no espelho E pensar Não Olha a minha perna Eu fui mordida aqui Eu preciso Eu preciso ir até lá E dói Quando você percebe Que a sua perna Está ali apodrecendo Que a cobra Picou você Está ardendo Está doendo O veneno Já está Tendo reação em você E você fala Já estou morrendo Não vale mais a pena Eu ir até lá Sabe Não adianta Eu já estou com febre Meu corpo já está mole Eu não sei se eu vou aguentar Ir até lá Está muito longe Eu moro cá Na ponta do acampamento Mas Jesus está chamando você Porque ele quer te salvar Não importa Como você está Não importa Quão ruim está Seu corpo Não importa Quantos sintomas Já apareceram em você Você não lê mais a Bíblia Você não ora Não importa Ele está te chamando Mesmo assim Tem uma música Muito bonita Que chama Respira E aí tem um momento Da música que ela fala Olha se não for cantando Se não for orando Vem arrastando E vem Se precisar da ajuda Do amigo Fala me ajuda Me leva até ao meio Do acampamento Porque se não Eu vou morrer Chega para o teu irmão Do lado Fala me ajuda Porque eu não consigo Mais orar Eu não consigo Mais ler a Bíblia Chega para o teu amigo E fala Jesus fala assim Para a gente cuidar Com o que a gente fala E com quem a gente fala Mas tem uma passagem Conhecida muito em casamento Que fala Cordão de três dobras É dificilmente quebrado Aquilo não serve Só para casamento Não É para amizade também Você tem um amigo do lado E tem Jesus Naquela amizade Vocês são três E Jesus Ele quer usar O seu amigo O seu irmão Que está do teu lado Para te ajudar A te levantar Então você não precisa Ter vergonha de pedir Você só tem que saber Escolher com quem você fala Você fala Olha Eu fui picado Essa serpente O veneno já está Consumindo meu corpo Eu não consigo nem me levantar Mas assim como aquele paralítico Que ele não conseguia andar Mas os quatro amigos dele Os quatro amigos dele Levaram ele Subiram pelo telhado Destelharam uma casa Só para botar um amigo lá dentro Frente a Jesus Então saiba escolher suas amizades Porque aquele paralítico Soube muito bem escolher Que ao invés de levar para curandeiro Para não sei para onde Levaram para Jesus E fizeram o possível E o impossível Porque aquela casa estava cheia Mas eles destelharam uma casa Eu imagino a dificuldade que era E eu fico impressionada Eu falo Meu Deus Coloca pessoas na minha vida Que destelhariam uma casa Que me pegariam no colo E me colocariam frente a Jesus Quando eu não pudesse ir Então você precisa de atitude E agora você Pode abrir em Êxodo Capítulo 15 No versículo 26 Diz assim E disse Se ouvir desatento A voz do Senhor teu Deus E fizeres o que é reto Diante dos seus olhos E inclinares os teus ouvidos Aos seus mandamentos E guardar de todos os seus estatutos Nenhuma das enfermidades Porém sobre ti Que pus sobre o Egito Porque eu sou o Senhor Que te sara E aí lendo essa palavra Jesus falou mais uma vez comigo Porque Lá em Tiago que fala né A fé sem as obras é morta Mas Aqui também fala Nessa palavra Incrível como a Bíblia Ela se completa Anos após anos Jesus continua falando Da mesma forma O que ele quer que a gente faça E ele repete De maneiras diferentes E aqui se você prestar atenção No capítulo 26 Faz assim ó E fizeres o que é reto Diante dos teus olhos E aí Fazer Fazer Pra mim isso é obras Você precisa fazer Você precisa ir até o acampamento Então Jesus está falando aqui Olha você tem que fazer Você tem que fazer O que é reto Porque a minha parte eu faço Mas a sua É você que tem que fazer A minha parte eu já fiz Já mandei Moisés levar a serpente Até o acampamento Mas é você que tem que ir E aí continuando Fala aqui ó Inclinares os teus ouvidos Aos seus mandamentos E aí eu lembro Daquela frase A fé Daquele versículo A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então a gente tem que Inclinar os nossos ouvidos A quem está falando A palavra de Deus A Deus Ler a palavra É ouvir a voz de Deus Deus fala aqui E aqui é obras de fé juntas Então se você cumprir Os meus mandamentos E inclinar os seus ouvidos Ao que eu estou falando Nenhuma enfermidade Vai chegar até você E aí eu volto lá Em 1 Coríntios Você não precisa voltar Que continua aqui ó Porque o que come e bebe Indignamente Come e bebe Para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso Há muitos Entre vós Há muitos fracos e doentes E muitos que dormem Ou seja Quando a gente Não se examina Quando a gente Não tem as obras Não tem a fé De ir até Jesus De ir até a serpente E falar Eu preciso de ajuda Eu preciso ser curado A enfermidade vai chegar Até você meu irmão E não sou eu Que estou dizendo É a palavra Então a gente Tem que se examinar A gente não pode comer Do corpo de Cristo Indignamente Quando a gente toma Aquele cálice Aquele pão A gente não pode chegar aqui ó Amém Jesus Vou comer e vou beber Não Você precisa pensar Porque muitas vezes Eu Eu vim da Assembleia de Deus E lá tinha Tem né Um costume De se você Não se sente bem Para tomar a ceia Aqui também tem É Não se sente bem Para tomar a ceia Você não toma Porque você cometeu Algum pecado Ou por algo do tipo Mas uma coisa Que eu aprendi aqui Na igreja Com o meu pastor Foi exatamente Aqueles 30 segundos Que ele dá Porque a ceia É para limpar a gente É para deixar a gente Digno De ver e ouvir A palavra de Deus De entrar na presença De Deus E Assim como a palavra Fala aqui Para se examinar A gente Para aqueles 30 segundos Se examina E é isso Que Deus quer Deus não quer Que você fique Sem tomar a ceia Por meses e meses Por causa de algo Que você cometeu Não Ele quer que você Pare Pense Se examine Vai até o centro Da vontade dele Volta E tome a ceia Depois disso Porque a ceia Que vai te limpar Não é você E seu arrependimento E seu pecado E seu remorso Que está na Ai eu não posso Tomar essa ceia Porque eu pequei Porque isso Porque aquilo Não Isso é a mesma coisa Que fala Olha o corpo E o sangue De Jesus Não tem poder Para libertar Desse pecado Que eu tenho Não tem É exatamente isso Que Jesus quer dizer Você precisa Ir até o centro Da vontade de Deus Você não pode Ficar esperando Que Jesus Faça tudo Por você Você precisa Ir Você precisa Cumprir Aquilo que ele Mandou Examine esse homem A si mesmo Para que não Seja condenado Pelos seus pecados E Eu pensei Muito sobre isso Aqui também Porque Jesus falou Comigo Sobre a salvação Quando a gente Toma aquele Aquele cálice E aquele pão Come aquele pão Jesus fala assim Dá uma sensação De Tipo assim Nossa Jesus realmente Morreu por mim Eu creio nele aqui Eu tenho fé E ele pode me salvar E ai eu fiquei pensando Assim A fé As vezes Eu vou conversar Para vocês Eu sou uma pessoa Muito cética Eu oro a Deus Para me dar mais fé As vezes Mas as vezes Eu Eu paro E penso assim Meu Deus O que não tem solução De forma alguma E ai Eu falo Meu Deus Me dá mais fé Porque Eu paro E eu As vezes Manhã 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 É um posto de fé Ela fala assim Certa vez Um acontecido Lá Na clínica dela Acabou Sendo roubada E ai Falei Ei mãe A senhora está triste Ai mãe Eu não estou Não estou Porque ele mexeu com a pessoa errada É um caso que a gente conta até rindo Ele mexeu com a pessoa errada E eu falo Tá bom mãe Eu sou de Simista fiel Aquela televisão Aquele computador Vão voltar para cá Só que eu pensei assim Olha Eu até acredito que vai voltar Mas eu acho muito difícil Eu pensei na minha cabeça Assim Eu acho difícil Porque Geralmente quando roubam Leva para esses lugares E vendem É muito difícil encontrar E ai passado Se algum tempo Jesus começou a mover As coisas assim Grande foi a fé dela Que Começou várias pessoas Chegarem na polícia E falar Cadê a televisão Com o computador de Patrícia Que não voltou Para a clínica dela Cadê? Cadê? E manhã orando Manhã jejuando Fazendo campanha Olhando um giro para cá Olhando para lá E fala Eu vou Eu vou encontrar Foi perícia na clínica Tudo E ai falaram Ó a gente não conseguiu Encontrar o ladrão não E manhã vai encontrar Vai E ai falaram Eu já falei assim Eu já estava pensando E ai já foi já Já passou uma semana E ai de repente A gente recebe a ligação Da polícia Fala assim Olha A gente encontrou O cara Que roubou os seus aparelhos E ai Ele já foi lá na boca Pegar o seu computador E a sua televisão E está aqui na delegacia Para você vir pegar E ai Quando a gente foi Eu fui na delegacia Eu e manhã lá E ai Quando eu olhei para a televisão E o computador Eu falei Meu Deus Me perdoa Porque eu não acreditei Irmãos Eu não acreditei Com sinceridade Manhã nunca deixou de acreditar E eu falo Meu Deus Como é que eu consigo Essa fé Que move montanhas Porque Sinceramente É uma coisa assim Complicada Você olhar para um cenário Todo destruído Né Quebrar um vidro Da clínica Não tinha câmera Que mostrasse lá dentro Naquela época Eu falo Meu Deus Me dá mais fé E ai Eu penso lá No cego Bartimeu E como Jesus falava Para todas as pessoas Que ele curava Vai Que a tua fé Te salvou Isso Está implícito ali Que é a fé Que vai te salvar Meu irmão Não adianta você falar Eu acredito Eu acredito Mas você precisa Crer que Jesus Tem o poder De te salvar Porque vir para a igreja Todos os dias Está aqui Começa a ficar Rotineiro Rotineiro Ah eu venho Louvo Adoro Mas você realmente Crer Você já parou Para se examinar E você Pensar Não Eu creio Que eu estou salva Eu creio Que Jesus Vai voltar E vai me salvar Porque A fé Sem as obras É morta Mas a gente Precisa ter fé Para fazer as obras Porque Por mais pouca Que seja a minha fé Eu acredito que eu tenho E é por isso Que eu estou aqui Porque se dependesse De mim Se dependesse de mim Eu até brinquei No início do culto Eu estava lá embaixo Do altar Escondida De tanto nervoso Mas a misericórdia De Deus Me alcançou E através Da sua vida Israel Salazar Ontem profetizou Sobre as nossas vidas Que eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Ele falou assim A tua fé te salvou E salvou a sua família também Como fala na Bíblia Então A partir do momento Que você começa a crer Minha mãe começou a crer As coisas vão se movendo Para acontecer Tem uma história Que Que diz que Jesus Assim Estava passando No caminho E aí Dez leprosos Se encontraram com ele E aí Jesus curou Esses leprosos Depois de um tempo Que eles andaram Eles perceberam Nossa estamos curados E aí um se deu conta E falou assim Vou voltar para agradecer E aí ele volta E aí Jesus pergunta Bem assim Mas não eram dez E só você voltou Aí pergunta Não só eu voltei Mesmo Jesus Aí ele fala Vai que a tua fé te salvou E aí aquilo Pensou assim E os outros Não foram salvos Eles também não receberam milagres Mas eu pensei assim Os milagres da nossa vida Acontecem pela misericórdia Mas a salvação Só vem pela fé Então se Jesus Conceder um milagre Para você Não é porque você Já está salvo É porque Você precisa crer Também naquilo Ah porque Jesus Está movendo na minha vida E aí você começa A criar Jesus está num tempo De bonança Na sua vida Você fala Não está tudo Está tudo bem Eu estou bem Está tudo tranquilo Olha o que Jesus Está fazendo na minha vida Diversos milagres Promessas se cumprindo Mas aí você começa A esquecer Dele Aí começa a faltar Na igreja Ah porque eu tinha Um negócio para resolver Aquele emprego Aquele carro Que Jesus te deu Para fazer a obra dele Aquele milagre Que você tanto pediu Está te afastando de Deus Você não vem mais Para a igreja Porque você tem que Resolver algo Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo A sua vida Começa a ficar ocupada E aí você começa A esquecer Daquilo que Deus te falou Você começa a perder A fé naquilo Você precisa vir Para a igreja Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus A gente consegue Estar com Deus Orando Lendo a Bíblia em casa Sim com certeza Mas a palavra também diz Que a gente precisa Estar em comunhão Com a nossa igreja Então se a gente falta Um culto Ou outro Isso é perigoso irmãos Faltar sim Faltar 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 O diabo Ele vai te cegando Tanto que você nem percebe Que aquilo Está te Ele vai caminhando Assim devagarzinho Ele não te apresenta Uma bandeja Assim De coisas ruins Para você sair correndo E falar Ai meu Deus Que medo do diabo Não Ele vai devagarzinho Falta um domingo Que falta outro ali E você começa a parar De ouvir a voz de Deus Que Deus tem para falar com você Porque Deus fala com você Através das outras pessoas também Porque Eu Eu acredito Que Aqueles nove leprosos lá Foram salvos Através da vida Daquele décimo Eu acredito Porque Nós temos o poder De influenciar As pessoas ao nosso redor Tem um ditado que diz Você é a mistura Das cinco pessoas Com quem você anda E é muito verdade Cuidado com quem tu anda Porque Com quem você anda Pode te salvar Ou pode te levar Para o inferno Pode te levar Até Deus Pode te Destelhar uma casa Para te colocar em frente É Jesus Ou pode te levar Para o inferno São as suas atitudes É você que escolhe E você tem que estar Atento para perceber E a gente só está atento Quando a gente ouve A voz de Deus Porque em casa Você pode ler a Bíblia Você pode orar Mas é aqui Que a gente recebe O famoso sermão Né? Aquela cajadada Nas costas Num culto de domingo De serra Que o pastor Pega aqui e fala Você tem que se converter Começa a jogar Os pecados Na sua cara Porque é a função dele Então se você Falta um culto de ceia Principalmente Você vai perder isso Você vai perder O Espírito Santo Falando você Olha, se converta Olha para o seu pé Para a sua perna Está apodrecendo A serpente lhe mordeu E você não está vendo Então é perigoso Faltar culto Aí você vai Arruma um amigo Ah, um sábado Ah, vou para o culto Do céu e vai para onde? Ah, vou para o culto Do jovens Não vai Esse sábado Ah, mas esse sábado Tem não sei o que Não sei o que lá Aqui, vamos comigo É só um sábado Tu tem que estar lá Todo sábado Todo sábado Claro Todo sábado Sim E aí ele começa Aí você não Vou para o culto Aí você vai Aí depois ele começa a assistir Não, só esse sábado Aquele sábado Você não foi É muito mais fácil, irmãos O que está embaixo Te puxar Do que o que está em cima Puxar Porque às vezes a gente pensa Não, mas eu vou lá Para evangelizar Cuidado Você precisa estar preparado Lá em Esté Que é um livro Que eu gosto muito Diz que só para encontrar Só para entrar Na presença do rei Esté e as outras mulheres Passaram por seis meses De preparação Só para entrar Na presença do rei Como é que você acha Que sabendo alguns Versículos Decorados Você consegue tirar Alguém de lá Sem a presença de Jesus Sem preparação Porque você precisa Se preparar Jesus quer usar você Jesus quer levar você Para as nações Ele quer cumprir As promessas Que tem na tua vida Ele quer que você Compruíde Mas você precisa Se preparar Você precisa ter fé E você precisa Acreditar Que Ele pode te salvar Para você Conseguir influenciar Outra pessoa A acreditar nisso Porque se eu falo Ah, Jesus pode te salvar Viu E aí Jesus te salva Tá Não sei o que Mas se eu não acredito Sinceramente A outra pessoa percebe Você precisa acreditar Você precisa dar um exemplo E a fé Sem as obras É morta Você precisa acreditar E você precisa andar Como tal Semana passada Meu pai falou A luz anda em retidão Você tem que andar em retidão Como falou lá Em Êxodo Você tem que cumprir Aquilo que é reto Porque se a pessoa Ouve você falar Ah, eu acredito em Jesus Eu sou da igreja Eu sou da lírio dos vales Eu sou salvo Não sei o que Ele te ouviu Mas o que você faz É mais importante Muitas vezes Do que aquilo que você fala Porque se você fala Eu sou da lírio Mas a pessoa te pega Numa festa No meio da avenida E aí Que exemplo é esse Que você está dando Para a obra de Deus Nós temos que ter Responsabilidade Dos nossos atos Porque a gente Influencia quem está do lado E aí daquele Que fazia seu irmão cair Está na Bíblia Não sou eu que estou dizendo Nós influenciamos pessoas E somos influenciados Temos que ter cuidado Com quem andamos E o que fazemos Com quem andamos Porque você é o irmão Que está do teu lado Te ajudando Ele pode estar cometendo Coisas E coisas E você Ser influenciado Por Ele Mas é você E você Está influenciando o que Na vida dele Você chama Ele Para ler a Bíblia Para jogar um PS5 Tem que prestar atenção Nós somos imperfeitos Nós precisamos Da presença de Deus E nós temos que Confessar e se examinar Todos os dias Acordar e falar Oh Jesus Eu não sou nada Eu sou um vermezinho De Jacó Quem costuma falar muito Isso é Rebeca Um vermezinho de Jacó Eu não sou nada Mas eu acredito Que o Senhor Pode me salvar Eu acredito Que quando eu tomar Aquela ceia Comer aquele pão O Senhor Vai me limpar E Senhor Eu tenho certeza Que eu vou pecar Lá na frente Novamente Porque eu não sou perfeito Mas eu também tenho certeza Que o Senhor Vai dar comigo Para me levantar de novo Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Que me convence Do pecado Da justiça E do juízo Vai me examinar também E vai chegar e falar Olha você está picado Pela cobra Pela serpente Eu tenho certeza Amém Até aqui o Senhor Falou Eu queria Tomar de ouro Para cantar uma música Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Vejo erro nas pessoas Vejo erro nas pessoas E não olho os meus defeitos Justifico-me com bem Quando mal eu pratiquei No final eu reconheço Quando erro outra vez Estou sempre declarando Estou sempre declarando Quero ser como criança Com o coração tão cheio De maldade e de vingança Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Sou tão falho e pecador Detalhado de perfeito Detalhado de perfeito Me ajude a melhorar Pai, meu Pai Tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Pai, a minha oração Pode parecer tão dura É que essa realidade No meu peito só machuca Não dava pra esperar Amanhã seria tarde Te entregar o meu coração É minha prioridade Me olhando nesta hora Ainda não sou perfeito Mas eu sinto que me amas Mesmo sendo desse jeito Obrigado por me ouvir Não vou nem me despedir Fica aqui dentro de mim Para nunca mais sair Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Pai, meu Pai Tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Pai, meu Pai Tenho muito o que mudar Tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Glória a Deus Glória a Deus Irmãos, vocês não sabem como eu fico orgulhoso Mas é um orgulho santo De ver tantos pregadores Excelentes Melhores do que o próprio pastor Teve uma menina dessa, né? Trazia uma palavra Tão Sabe? Vai lá nas nossas entranhas Eu me vi ali Sabe? Sendo tirado cada capinha assim Olha quem você é, pastor Olha quem você é, pastor Preciso tanto melhorar, Senhor Deus usa Cada um que sobe aqui Ah, meu Deus Como o Espírito Santo fala Dá mais uma salva de palmas para o Senhor Glória a Deus Obrigado, Senhor Glórias ao teu nome Amém Coloque a mão no seu coração Teremos culto às 17 horas Outro culto às 19h30 Você é o meu convidado especial Em nome de Jesus Amém Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus, Pai A comunhão e as consolações Do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração Ao Senhor Você que nos acompanha Neste culto online Que essa palavra tenha edificado E abençoado a sua vida Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto